O que é assim? Tu não sabes o que é que está no mar Porque o mar esconde as coisas Mas depois pronto a gente olha e pode ir e é um caro de moçardinhas Mas o mar é assim O mar é perigoso Eu não tinha fumado nada nem nada E depois as menas desapareceram todas E agora é assim uma cena Eu sei de que se trata A menina fala com a mãe que já faleceu faz um mês O Chico O que é que foi ao rato Zeco do Cabrão? Ai larga-me deixa-me Olhe vou me chatear a sério contigo Vamos até calma Calma A gente olha para um lado E é mar A gente olha para o outro E é mar E somar à nossa volta E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se alguém te perguntar se quando desjogas aqui na escola, tu não sabes nada, hein? Dinheiro, Tony? Dinheiro, Tony? Claro que topa! Pega, mama, hã? Hã? Tony, tu és demais, Tony. Tu até já falas para a Nossa Senhora, Tony. Qualquer dia, tá? Qualquer dia. Eu hei de ser grande e tu vais vir aqui, oh menino. Tu vais ver como é que vai ser. Foda-se, 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 tu não veste, tu não veste, tu não te encosta por toda a cara, bom? O que eu te vim dizer hoje é mudar a tua vida, tá? Eu não estou a dizer que estejámos todos com um pão de leirices, nada disso. Embora, às vezes lá escapa um beijito ou um carinho, porque o mar embala-nos. O mar é enfeitiça. E quando olhamos para trás cometemos erros. Mas o mar sabe. E o mar perdoa. Tu andaste a comer livianianzas. Amigo, mas correste para a escola, amigo? Ou sei lá, eu sou o inspetor e geral das obras. Estou a disfarçado, está a perceberem? Eu é que quero saber o que é que é esta merda. Que? 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 Eu, mestre? Eu? Nem pensar. Nem, 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 nem pensar. Mas ela é tão linda. E tu dizes? Uau! Um homem sonha, a obra nasce. Nem, nem. Nem, nem. Nem. Demi. Verão. E aí? Obrigado.